Fala, bom dia, filha. Fala, bom dia. É a primeira vez com o pé na grama. Aqui tem muito ao ao, né, filha? Tá gelado. Tá com o pézinho gelado? Vamos lá dar papapas galinhas? Olha lá, teteca. Olha, pega, pega, teteca. Corta o cachorrinho. Olha a vizinha carvorita chegou. Vem tudo aqui, ó. Aqui, ó, acabou. Vem tudo aqui. Olha lá, olha lá. A galinha pintadinha. Aí, ó, ao vivo e a cores. Isso é ser uma vizinha solidária, tá vendo? É verdade. Não me custa. Ade, vovô. Ade, vovô. Cadê, vovô? Olha, sopia. Olha, sopia corajosa. É, sopia. Nossa, sopia, como você tá corajosa, sopia. Sopia. Minha avó me ensinou. Piu, 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 piu. Olha as galinhas. Piu, 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 piu. Lá, titica. Lá. Cadê a galinha? Olha lá. Olha a galinha. Olha a galinha. Aqui, filha. Lá, ó. Lá, lá. 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 Piu, 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 piu. Aquelas duas lá não tá acostumada ainda, tá vendo? Aham. É com o arisca. Com receio. Então é isso que eu vou. Você está sendo, sorria. Você está sendo filmada. Helena, sorria que você está sendo filmada, é verdade. A cara dela olhando pro cabelo de sua cabeça. Ela tá olhando pro cucurucu da sua cabeça. Assim, estranhamente. Ela vai e a Sofia ir embora. Eu vou pra casa. Tchau pra vocês. Tchau. Cara, ô, assustado. Ela tem medo, assustado. Não corre atrás dela, não. Ela tem medo. Vai pra casa, assô. Vem, sô, assô. Vem. Não, vai pra dentro. Vamos fazer uma caminhada com o baby. Já estou cansada. Que fique registrado. Jesus, eu tô muito podre. Nossa, gente, acho que eu preciso fazer mais exercício. Porque eu já tô cansada, ó. A casa é ali, onde entrou o cachorro. Olha só o que a gente andou. Tudo bem que é subida, né, ó. É subida, mas... Mesmo assim. Já tô cansada, sério. Mas vamos passear um pouco. Levar a Helena pra ver a paisagem. Entrar em contato com a natureza. Sempre bom, né? Você atolou, filha? Atolou. Você atolou, amor? Deixa, aqui tá difícil. Ele é muito fofo. Mas ali já é graminha, ó. Eu vou pegar, eu vou pegar esse nenê. Eu vou pegar esse nenê. Eu vou pegar, eu vou pegar. Olha, filha, quanta árvore. Quanta árvore. O que que você acha, Helena? Ó, aqui se a gente descer essa rua aqui, a gente cai lá em casa de novo. É, né? É, só que é mó trampo essa rua pra ir pro carrinho. Ixi, acho que é pra... Ah, não, aqui já acaba. Ui, com emoção ou sem emoção? Hein, filha? Você quer com emoção ou sem emoção? Ai, gente, eu quero morar aqui, amor. Você quer morar aqui? Eu quero. Certeza? Você sabe disso. Queria tanto morar aqui. Você tem que fazer um teste, então. Você tem que ficar dois meses aqui direto. Sem você? Não. Não, a ideia não é ficar comigo, assim. Por isso? A ideia é você sentir como é que é ficar aqui direto. Entendi. A vida aqui. Entendi. O dia a dia. Segunda a segunda. Não, na verdade, eu não gostaria de morar aqui, tipo, sempre. Eu gostaria de poder vir, passar um mês, aí vai embora. Fácil, né? Então. Depois, quer passar um mês em Nova York, depois um mês em Paris. Não. Não, eu não tenho essa pretensão toda. Nem quero, nem gostaria de ficar um mês em cada lugar do mundo. Amor, você não entendeu nada. Eu não quis dizer isso. É. Vai estar pensando que eu estou querendo levar para esse lado. Não é isso. Não. É o fato de você não precisar trabalhar num lugar fixo. Ué, mas... Nem eu. É muito simples. É só todo mundo compartilhar esse vídeo. Se cada uma das pessoas que eu tirei esse vídeo indicar o nosso canal para 10 pessoas, aí, ó. Já ajuda. Se a gente conseguir um dia viver de YouTube, aí a gente consegue ficar um mês em São Paulo e um mês aqui. Porque a gente vai trabalhar só de casa. Aí daria. Então, aí, você que está assistindo, indica para 10 pessoas o nosso canal. Tá bom? Aí, quem sabe, né, amor? Gente, eu queria tanto morar aqui. Não sei se morar, é que nem eu falei, mas eu gostaria de vir passar um tempo. Eu consigo fazer isso, mas o Fábio não consegue. E aí, vir sem ele não tem graça. Ai, amor, como eu fui romântica. Mas é uma verdade. Eu me sinto tocado. Ai, que horror, amor. Eu acho que é touro, porque é touro que tem chifre. Não é boia que não tem chifre. E quando tem chifre é touro, não é isso? Não mancha. Eu acho que é. Quando tem chifre é corno. A gente pergunta para o vovô depois, porque o vovô que sabe, né? O vovô trabalha com isso, o vovô sabe. O vovô sabe. Tá certo. Olha lá, filha. Papai não manja disso aí, não? Olha lá. Ele está olhando de rabo de olho para a gente. Olha lá. Olha lá. Faz isso, ó. Vaca, ca, 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 ca. Vai. Vaca, ca, 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 ca. Vai, filha. Você ama? Vem, torrinho. Vem, torrinho. Olha, touro. Olha, touro. Olha o chifre. Filho, que chifrão que ele tem. Olha, tem um bezerrinho, amor. Olha lá o bezerrinho, filha. Tá vendo? Lá no meio da grama? Tô. Olha, filha. Que lindo. Que lindo. Tá fazendo o rali, é? Chegamos. Chegou aí? Oi, aparente de Zandrinda. Nossa, quem chegou? O que é essa menina? Oi, a indiazinha. O que é essa menina, filha do céu? É bisneta da Bened... Não, tataraneta da india Benedita. Oi, senhor do céu. Oi, filho do céu. O que ficou aqui? Essa caipirinha? Menininha, eu conheço. Eu conheço a menina. Tem touro lá em cima, pai. Touro é o quê? Quando tem chifre, é touro. Não, vaca também tem touro. Ah, nem sempre. Vaca também tem touro? Nem sempre, nem sempre. É, então eu falei. Não, como é que é? Porque lá tem dois bois com chifre, né, touro? Quando tem chifre, é touro. Eu falei pra Helena que você quer saber dizer. Mas vaca também tem chifre. Se ele tem chifre, deve ter uma vaca no meio lá também. Não, vaca também tem chifre. E como é que eu sei? Se é touro, se é vaca ou se é boi? Se olha embaixo. Ah, é no meio da perna do boi. Só assim, paizinha? Só assim. Só olhar no meio da perna. Aprenderam? Vaca também tem chifre. Cadê a tecica do voo? Cadê? Fala, avô, eu vi o boi, vaca, touro, eu vi alguma coisa, vi bezerrinho. Né? Aí minha mãe ficou chamando lá, vaca, vaca, mas elas não vieram, vou igual. Vou no YouTube, chama a vaca aí, pai. Vaca. Você faz assim quando chama a vaca. Vaca. Ó, aqui nessa família é assim, não é uma família machista, entendeu? Ó. Tá fazendo direitinho? Tô, tô. E lá. E você? Tá fazendo direitinho? Mais ou menos. Ó, fica mais homem, Renan. Olha você preguiçou. E ele ainda tá ali no mesmo lugar? Tá lá, é numerado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz, porque eu não consigo deixar gelado. E a gente não faz.